Olá pessoal, eu sou o pastor Elias Soares, você já nos conhece do canal PR Elias Soares Oficial, mas hoje eu quero registrar um momento ímpar, um momento que tem tudo a ver com a minha história no cristianismo, com a minha história de fé, porque eu respiro música, eu vim da tradição musical, meu pai era músico, eu também tocava nas bandas da vida, mas depois que vim para o evangelho conheci grandes talentos, uma musicalidade fora de série e eu não poderia deixar de registrar esse momento que Deus me proporcionou com uma figura marcante, porque eu pergunto para você, você já ouviu aquele louvor? Quando a glória do Senhor foi vista, eu creio que já. Cantai ao Senhor um cântico novo, que inclusive nosso amigo Adhemar de Campos cantou efusivamente por todos os lugares, eu estou aqui com uma figura, nada mais nada menos do que o Alexandre, que faz parte do grupo Vencedores em Cristo. Alexandre, você é muito bem-vindo no canal PR Elias Soares Oficial. Satisfação, pastor, uma alegria estar com você aqui essa manhã, agradável, nesse ambiente maravilhoso aqui em contato com a natureza, podendo relatar um pouquinho das maravilhas que Deus tem feito por nós, por meio do Ministério Vencedores por Cristo, já há 52 anos, caminhando para 53 anos de existência. Uma alegria estar com você. Olha gente, vocês não sabem o que é esse clima aqui. Você respira assim, aquele cheirinho de eucalipto, aquele cheirinho de natureza, tudo a ver com a musicalidade, você mergulha. E agora, de repente, aqui com essa figuraça aqui, o Alexandre, que vai nos contar um pouquinho da sua história, nessa sua trajetória no grupo Ministério, Vencedores por Cristo, que olha, marcou a história, bom, pelo menos para mim, anos 80, anos 90, só rolava isso no grupo de jovens. É verdade. A missão, ela nasceu em 68, no coração do homem chamado Jaime Kemp, ele veio lá da Califórnia, junto com a sua esposa, Judith Kemp, com uma missão no coração, que era evangelizar por meio da música e a arte cristã. Inclusive, são conselheiros cristãos, né, de casais e tudo mais? Exatamente, exatamente. Ele é o responsável pelo celular cristão, que tem como objetivo justamente discipular casais e famílias. E ele veio da Califórnia, dentro de um navio, com essa missão de fazer evangelismo no Brasil, por meio da arte cristã. Aí deu início a missão Vencedores por Cristo, mais de 600 pessoas integraram esse ministério. E hoje eu faço parte dessa missão já há 22 anos, a gente viaja por todo o Brasil, divulgando a palavra de Deus por meio dos louvores e da arte cristã. E eu entrei, eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 41 anos, mas eu olho para trás, parece que foi ontem que eu tive esse primeiro contato com esse trabalho. Aliás, quem nasce num navio cristão, assim como eu, eu sou filho de ministro de música, né, nasci num navio cristão e eu sempre escutei os louvores de Vencedores por Cristo e nunca imaginei fazer parte desse ministério. E depois, passados alguns anos da minha vida, eu tive a oportunidade de entrar nesse trabalho e hoje eu estou há 20 anos fazendo parte da liderança da banda e do Ministério Vencedores por Cristo. E como é que foi esse contato aí com Vencedores por Cristo? Você acabou de fazer uma declaração muito importante, né? Foi surpreendido, porque eu jamais imaginava fazer parte de um grupo que você curtia pra caramba, né? Sim. Então, pastor, eu sou filho de ministro de música, né? Então, lá em casa, a música sempre fez parte do nosso desenvolvimento, né? E eu comecei a cantar nas igrejas, participações com grupos teatrais, cantando em casamento e tal, e acabei me tornando um pouco popular na Zona Norte, né? Até que eu tive contato com um amigo meu, que tinha amigos em comum que faziam parte do ministério e ele me fez um convite, se eu nunca tinha pensado em fazer parte de um ministério como Vencedores por Cristo. E ele me levou, me apresentou e Deus, ele abriu as portas ali, eu pude conhecer as pessoas, eu lembro que eu tinha 18 anos e eu fiz um teste de voz, aí eles gostaram, assim, me deram a oportunidade de ingressar, aí eu falei com meus pais, com meu pastor, né? E de lá pra cá, isso foi em 99, tudo mudou, né? Eu passei a viajar com eles por todo o Brasil, fazendo trabalhos evangelísticos, pude participar da gravação de vários CDs e DVDs, né? Ou seja, contribuir, de certa forma, com meus dons e talentos, com essa história que já vem sendo escrita durante tantos anos. Foi assim que eu caí no Ministério Vencedores por Cristo, com a gravação de Deus, assim. Caiu pra nunca mais sair, né? Que benção! Bom, Deus tem seus planos, né? Deus tem seus planos, né? Deus tem seus planos, mas olha, eu fico muito feliz com essa sua participação. A gente sabe que o grupo, por exemplo, Vencedores por Cristo, desde 1968, nós estamos falando aí de 59 anos de existência. 53, né? Ah, é, 53, a minha matemática aqui, gente, já foi, ó, que é um piano, viu? 53 anos de existência. A configuração desse grupo sofreu algumas alterações. Tem alguém ainda daquela época, dos anos 80, anos 90? Quantos ainda tem? Os integrantes mais antigos da missão hoje é o Assírio e a Lusitânia, né? O Assírio, ele é o presidente da missão. Ele tá aí com mais de 30 anos de ministério. Ele deve estar com uns 35 anos. Ele foi baterista. Então é da minha época, então. E ele hoje, ele preside a missão Vencedores por Cristo. E a Lusitânia, ela também, ela faz essa parte de pastoreio, né? Também. Ela cantou durante muitos anos, né? Hoje ela tem um trabalho solo, tem um trabalho no pastoreio de mulheres, de circulado. E eles têm caminhado com a missão. Eles respondem pela missão hoje, né? Eu sou responsável pela parte musical, a parte da banda, né? Seleção e treinamento dos componentes, né? E eles são os mais antigos hoje. Mas eu costumo dizer que VPC, sempre VPC, né? Então todo mundo que, de certa forma, teve uma ligação com o ministério... Uma vez Vencedores por Cristo, sempre Vencedores por Cristo. Sempre Vencedores por Cristo. É um vínculo inquebrável, né? Então a gente, volta e meia, a gente cruza aí com o João Alexandre, com o Nelson Vomil, o próprio Guilherme Quero, o pastor Jaime Kemp. Você tá falando de nomes aí que, olha, marcaram a história do evangelicalismo brasileiro. Exatamente. Jorge Camargo. Pessoas que estão aí nessa empreitada ministerial, compondo músicas e pessoas que contribuíram muito com canções que hoje o Brasil inteiro canta, né? E que nasceram dentro de equipes de treinamento de Vencedores por Cristo. Então é muito bom a gente poder transitar por meio de todos esses ícones, esses componentes que integraram o ministério. Como eu disse no começo, mais de 600 pessoas integraram o ministério. Então imagina o tanto de coisa boa que foi produzida nessa caminhada, né? Que vem abençoando e edificando o Brasil e o mundo, no modo geral. Bom, tá aí pessoal, você que é dessa época e que hoje ainda, porque o Grupo Vencedores por Cristo continua, que é um ministério, né? Não é apenas um grupo musical, mas um ministério. E falar de Jaime Kemp, pelo amor de Deus, dispensa comentário, né? Olha, pra nós é uma honra, um prazer enorme poder estar aqui com o representante. Eu, por exemplo, meu Deus, se fizeram história na minha vida, né? A influência do ponto de vista espiritual e tudo mais. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, desejo sucesso pra esse ministério. Em nome de Jesus, obrigado, viu? Uma satisfação estar com vocês aí e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, meu querido. Tamo junto.